E a gente começa já com um acidente grave que aconteceu nesta madrugada aqui em São Paulo, na Zona Leste. Viu esse acidente que envolveu um veículo Porsche e terminou com a morte de uma pessoa. Era o motorista do outro carro, que acabou atingido na traseira. Dá pra ver aí, olha só, pelas imagens, que a batida foi muito violenta. De acordo com testemunhas, o Porsche teria feito uma ultrapassagem em alta velocidade, perdeu o controle da direção e atingiu esse outro veículo. Meu acidente eu não lembro de nada. Eu lembro de quando eu entrei no parque da cidade e depois nos dias de coma. O que falam é que eu parei na faixa pedestre, fiz o sinal de vida, o primeiro carro parou e eu comecei a atravessar a faixa e o carro vinha atrás desse carro que parou. Estava a 120 km por hora, desviou do carro para não bater no carro e me atropelou a 105 km por hora. Indo para a Goiânia, com 47 passageiros, e naquela descida de sete curvas, o ônibus perdeu totalmente o freio. Ele apagou. E para não cair no rio Areia, eu bati na pedra, caí uns 4 metros depois e muita gente se machucou, mas ninguém morreu. Eu estava voltando de uma festa, tinha bebida no dia, voltando para casa, eu deixei um amigo meu na casa dele, na Asa Sul, depois peguei o eixão aqui em Brasília e dormi no volante. Bati o carro, fui parar em coma. O acidente de trânsito, por menor que ele seja, em termos visuais, ele traz sempre algum impacto, desde o impacto psicológico até o impacto físico. Então, os traumas que vêm para a clínica de reabilitação mais comum são fraturas, de um modo geral, especialmente as de bacia e de fêmur. Além disso, algumas lesões de nervos periféricos acontecem, por exemplo, muito em acidentes que envolvem bicicleta ou moto. Fora isso, os traumatismos cranianos, que são muito comuns, desde as concursões mais leves até traumatismos mais graves, com sequelas mais graves. E aí as sequelas podem ser desde cognitivas mesmo, até sequelas comportamentais, ou sequelas na fala, na capacidade de escrita, na capacidade de deglutição. Então, são sequelas variadas. O Leviatã é um livro legal de ler. Hobbes fala do surgimento do Estado. E o Estado surgiu para Hobbes. Por quê? Imagine um Estado de Natureza. O que caracteriza o Estado de Natureza? O Estado de Natureza é você ir buscar, satisfazer os teus apetites do jeito que te aprovém. Porque no Estado de Natureza é assim. Tem a manga, tem fome, vai lá, pega a manga e come. Vamos imaginar que um indivíduo chamado grilo, fique disparando flashes na sua cara, por uns 10 minutos em seguida. No Estado de Natureza, você pega uma caneta dessa, Você resolve a parada rápido, cara, não tem conversa. Não tem limite. Não tem limite. O limite é a força. O limite é o desejo. O limite é a saciedade. Portanto, o binômio desejo e força são o binômio do limite da vida no Estado de Natureza. Você diz, professor, aonde fica o Estado de Natureza? Pois é, eu acho que é uma criação do homem, né, dessa época. Ele fantasiava com essa época anterior à sociedade, porque ele achava que a sociedade era o resultado de um contrato, e que, de repente, o homem decidiu viver em sociedade. Então, claro, se o homem decidiu viver em sociedade, antes, ele não vivia em sociedade. Aí ele chamava de Estado de Natureza. Nenhuma regra. Não é que só tem mato. Não, tem gente também. E muita gente até. Só que, você sai, sai mordendo. Você vai dizer, professor, e isso acabou por quê? Porque nós decidimos que acabasse. E quem foi a besta que decidiu que acabasse? Bestas como nós. E por que decidiram que acabasse? Então, porque talvez eu só tivesse contado o lado bom da coisa. E por que que acaba não sendo legal nunca? Porque todo mundo é inimigo potencial. Sem falar das alianças. Circunstanciais. E aí, a chance de você se dar bem, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E mesmo que você seja muito foda, chega uma hora que você cansa. Ou envelhece. ou é criança. Não tem essa, cara. Nasceu, tá no pau. Do nascimento, a cova. Foram dois meses de UTI, seis meses de hospital, sete cirurgias, traumatismo craniano, fratura exposta, 20 dias em coma, sete bactérias hospitalares, e eu perdi 30 quilos e fiquei pedraplejo. Eu tive uma lesão no tronco do plexo braquial direito, então eu não tinha um movimento do braço, eu não levantava o ombro, eu não fazia um monte de coisa. E eu tive a lesão no primeiro neurônio motor do ciático da perna esquerda. Decorrente a isso, eu fiquei com monoparesia. Hoje em dia, eu sou, eu não consigo correr, eu não consigo pular. Tem algumas coisas que eu não consigo realizar. Sou, dentro da legislação brasileira, considerado deficiente físico. As sequelas, elas podem ter reversão parcial, ou completa. Você pode reverter completamente, mas muitas vezes você tem uma reversão parcial. Você melhora, mas você não consegue que a pessoa volte ao que era antes, por exemplo. Vai ter sempre alguma deficiência. Nós temos excesso de velocidade como principal causa. Junto ao excesso de velocidade, a gente tem ultrapassagem devida, uso de, a influência de álcool, no ato de dirigir. Então, são esses três, juntando com a falta de itens de segurança, que eles somam uma quantidade considerável de acidentes e de óbitos. O que é isso? Violência é algo que distorbe o jeito que as coisas normalmente estão indo. Algo que interrompe o geral de coisas. Oh meu Deus, é violência. E vê a violência invisível, que tem que estar aqui todo o tempo, para que as coisas continuem como normal. Essa violência me interessa. Pode ser violência econômica objetiva, pode ser violência polícia, etc. Alô, uma está dirigindo. Ligue depois, por favor. Ao dirigir, nunca atenda ao celular. É perigoso, é incorreto e é proibido. Ao dirigir, sua atenção tem que ser toda para o trânsito. Quem faz o trânsito é você. Quantas letras? Cinco letras. Just think about it, what am I doing right now? Smile. Smile? Uh-huh. This is so easy. Nobody likes to be stopped by the police, but if I'd seen her texting while driving and given her a ticket, it just might have saved her life. Eu vou falar hoje do Sérgio Buarque de Holanda. Para muitos, um dos maiores historiadores, sociólogos, que constituem a formação do pensamento brasileiro. Sérgio Buarque escreveu em 1936 uma das suas principais obras, que se chama Raízes do Brasil. E a sua obra vai destacar talvez um dos conceitos mais interessantes que nós temos no pensamento sociológico brasileiro, que é o conceito de homem cordial. Ele vai dizer que uma das principais marcas do brasileiro é a cordialidade. E aqui a gente tem que abrir todas as aspas e ressalvas em relação a esse conceito. Por que exatamente? Sérgio Buarque não entende a cordialidade como bondade, generosidade, ou qualquer outro tipo de relação benéfica. Cordialidade, em latim, vem do cordius, que é o coração. Então, agir com coração é agir com afetos. E esses afetos, no final das contas, acabam mascarando as relações de conflito e violência da nossa sociedade. Música Mate I'm so sorry, I thought there was time He just pulled out I don't have time to stop Oh come on mate It was a simple mistake I don't know if I was going a bit slower Please I've got my boy in the back I've gone too fast I'm sorry I'm sorry